Vamos lá, isso aqui tem quantos dias, vem aí? Dias? Três dias, então tá bem recente. Quantos dias? 700k. Bem recente, então as informações fresquinhas... Vai se safar? Veja como a defesa pretende livrar o pedido da prisão. Mano, não é possível que isso vai acontecer, não, velho. Não é possível uma coisa dessa. Pô, dinheiro. Mano, na moral, tem coisas que... Não, mano, não é assim também, velho. O dinheiro não pode comprar todas essas atrocidades, não, mano. Tá loucão, velho? E a justiça do Estado... Se fosse no Brasil, era fácil comprar. Mas se tratando que é fora do Brasil, eu acho que não é tão simples assim, não. Os caras pagarem e... Ah, vou ficar livre aqui e continuar fazendo as atrocidades. No Brasil até é desse jeito, basicamente, algumas coisas. Mas fora do Brasil, acho que não é bem assim que funciona, não. Porque aqui é um país meio bagunçado, né? A justiça falha aqui, tá entre nós. Então, eu acho que lá fora ele não vai se safar, não. Parece até filme de juros, né? Porque o julgamento do PD tá longe de acontecer. Mas os advogados de defesa, eles já estão com um time, já estão com as estratégias montadas e já estão nativas. Tem um advogado com experiência de defender perdedores sexuais, os pulpírios dele estão ali trabalhando com força total pelo dele. Já tem também apelo sentimental, provocações sobre o racismo e uma cartada sobre aquele vídeo do hotel que pode virar o jogo todo. Presta atenção agora que você vai ver. Vem ver tudo o que já deu pra sacar de como que a defesa do Dili vai agir... Os caras estão usando até racismo, mano. Se liga nesse vídeo. Pra tentar tirar o cara. Estão tratando como um racismo, nada a ver, mano. E aí, né? Peter aqui. Bom, faz um mês que o Dili foi preso. Se parar pra pensar, tem pouco tempo. Mas tem muita coisa acontecendo e muita coisa pra acontecer ainda. O julgamento do Dili vai rolar só no ano que vem, né? No começo de maio de 2025. Mas até lá os advogados vão ter que suar a camisa pra livrar ele dessa enxurrada de acusações. Porque é muita acusação acontecendo ao mesmo tempo. A previsão é que se o Dili for condenado, ele pode pegar uma pena de no mínimo 15 anos de prisão, mas pode chegar até a perpétua. No mínimo é 15. Ah, tá. E você acha que os advogados estão quietinhos, esperando o julgamento chegar? É ruim, cara. Porque o maluco tem dinheiro pra caramba. Mas tá botando os caras pra trabalhar. Então vem olhar o outro lado da história e conhecer as estratégias que esse time tá armando pra defender o pedido de todas as acusações. Mas antes, um esclarecimento aqui, ok? O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é te mostrar quem são as pessoas envolvidas na defesa. Mostrar o que eles já fizeram, né? Mostrar o que eles estão fazendo nesse caso agora. E analisar essa estratégia. Então esse não é um vídeo de opinião, ok? E como eu sempre aviso vocês, se liga que esse vídeo vai falar de coisas pesadas. Sempre vou falar isso pra vocês. Então eu não aconselho esse vídeo pra menores, 18 anos. Bom, esse vídeo aqui é a parte 5 desse caso, né? Acho que a gente tem muita coisa pra falar ainda. E eu quero realmente deixar vocês atualizados, que eu sei que vocês estão acompanhando aqui. Se você tá chegando agora, sim, tem mais 4 vídeos pra vocês acompanhar. Eu vou deixar nos comentários fixados aqui. com todas as explicações que vocês precisam pra entender esse caso. É um caso pesado, que envolve praticamente a indústria de Hollywood inteira. Fiz até no segundo vídeo, se não me engano, ou no terceiro vídeo. Eu digo que Hollywood vai cair. Porque tem muita gente envolvida. Não é só isso. Eu acho que não. E tem gente que você nem imagina. De repente você é fã que tá lá envolvida. Assistam os outros vídeos. Ainda bem que o Jack Chan não tá. Você pode até assistir na ordem que você quiser, né? Porque um depende do outro. Mas vamos lá. E o The Rock também não tá. Querida se mostrar as estratégias de defesa? Deixa eu te apresentar o time que tá responsável por livrar o Deere. Sério, você vai ficar chocado no que essa galera tem de experiência no currículo. Vai vendo. Pra começar, o Deere tinha anos de parceria com um advogado chamado Ben Braveman. Ele é o advogado de Cássio Cagorás que conseguiu livrar a pele do Deere naquela ocasião lá do tiroteio que ele se envolveu anos atrás, né? Na época que ele namorava a Jennifer Lopez. Lembra disso? Falei pra vocês nos outros vídeos. O cara se meteu no tiroteio e foi livrado da prisão. E esse advogado Ben Breffman tem muita experiência em defender casos pra lá de polêmicos. Ele já teve como cliente, por exemplo, o Harvey Weinstein. Esse cara é o co-fundador da Miramax, aquela produtora e distribuidora de filmes americanos que você conhece, né? Vários filmes deles. Por exemplo, Pulp Fiction, Kill Bill, Todo Mundo em Pânico. Pode você ter noção. Bem, esse Harvey Weinstein, que foi defendido pelo advogado Ben Breffman, ele foi um produtor de cinema acusado de assédio por dezenas de atrizes. Ele era um cara super bem relacionado. Ele tinha vínculos com grandes nomes dos Estados Unidos, do Chino, né? Ginny Fonda, Oliver Stone e até mesmo a ex-primeira-dama, Hillary Clinton. Mas por trás das câmaras dos eventos sociais, o cara, tipo, era um abusador de mulheres. Daí começaram a brotar denúncias contra ele de crimes sexuais que aconteceram ali entre 2005 e 2016. Porra, 11 anos, né? De abuso sexual. E daí, depois de um julgamento polêmico pra caramba, esse Harvey Weinstein foi condenado em 2020 por ato sexual criminoso de primeiro grau e estupro de terceiro grau. Então, porra, o maluco foi condenado ali e foi sentenciado a 23 anos de prisão. Mas essa condenação foi anulada numa apelação em abril desse ano. Ou seja, o advogado conseguiu reverter uma condenação de mais de 20 anos numa anulação. E esse cara só não tá solto de vez porque ele também foi condenado num outro processo em 2022. Também por agressão sexual. E aí, nesse outro processo, a pena dele é de 16 anos de prisão. E é só por causa desse segundo processo que ele tá na cadeia ainda. Já percebeu que esse advogado, Ben, ele não tá pra brincadeira, né? Ele conseguiu uma anulação inimaginável pra um predador sexual condenado. Isso agora é uma opinião minha, ok? Até hoje eu não consigo entender um advogado defender um cara que ele sabe que é culpado. Não me julguem, ok? Esse é meu jeito leigo de pensar. Eu sei que advogado tem que fazer o trabalho dele. Mas não sei, eu acho que tem algo do tipo moral, ética. Do tipo, não, cara, eu vou primeiro defender os meus valores. Eu não defendo uma coisa sexual. Eu sei que ele é. Mas o dinheiro compra tudo, né? Eu seria assim. Caralho, o que é? Mas por que eu tô falando desse Ben e das façãs dele no tribunal? Porque além de ter anos e anos de serviços feitos pro Diddy, a equipe atual dos advogados do Diddy foi montada justamente com os pupilos desse cara, desse advogado Ben Breffler. E o estilo de defesa, porra, tá muito semelhante ao que ele fez com o produtor Harvey Weinstein. Tá conseguindo acompanhar? O Diddy tem dois outros advogados que trabalham diretamente e aprenderam tudo com ele, com o Ben. E um desses advogados é o Mark Agnifilo. E ele trabalhou num caso bizarro da seita do Keith Ranieri, Nexum. Você já ouviu falar dela? Bom, eu vou explicar rapidinho eu também tive que pesquisar, né? E você vê se o caso não é próximo do que o Diddy tá sendo acusado. A Nexum era uma seita sexual que marcava o corpo das mulheres que entravam nesse esquema. A seita abusava sexualmente, fisicamente e psicologicamente das vítimas. E elas acabavam virando escravas sexuais dos líderes e ainda eram obrigadas a levarem outras vítimas pra dentro desse grupo. Esse líder da seita, né, o Ranieri, ele se apresentava como um líder de um grupo de autoajuda. Mas na verdade, era um grupo que escravizava sexualmente, que extorquia e abusava psicologicamente. Mulheres. A Nexum funcionou por 10 anos, de 1998 a 2018. E chegou a ter cerca de 700 integrantes nas épocas mais populares. As vítimas em potencial eram jovens que tentavam cair no entretenimento. Já viu alguma coisa parecida com isso? Pois é. Vários processos atuais do Diddy falam de abusos sexual e extorsão de pessoas que sonhavam em entrar no mundo da música e a suspeita se inclui até menores de idade. Bom, voltando aqui pra Nexum. Esse Ranieri, ela é visto como mentor de pessoas bem-sucedidas, sabe? Mas depois das denúncias, desde 2019, ele cumpre pena de 120 anos numa prisão federal. Esse é um resultado ruim, né? Se fudeu. Mas tem um detalhe aí. Nos finalmentes do processo, o advogado jogou a toalha e saiu do caso. Mas pensa, ele pegou um caso basicamente impossível de ganhar. E ele sabe muito bem onde ele tá se metendo defendendo o Diddy agora. Ele, no mínimo, já sabe o que esperar dos promotores, concorda? Ele sabe o que os promotores vão falar. O tipo de provocações que eles vão fazer. O tipo de provas que eles devem querer apresentar. Enfim, ele já sabe o que esperar. Ele já jogou um jogo parecido, entende? E o que essa equipe de advogados vai ter que encarar daqui pra frente? Nos últimos dias, entraram seis processos novos contra o Diddy que foram movidos pelo aquele advogado que eu falei pra vocês, o Tony Busby. Lembra desse cara? Foi ele que deu uma entrevista lá na Curitiba, há uns dias atrás, e disse que vai revelar muitos podres, muitos nomes, nomes famosos nesse escândalo. Lembra? Falou que vai cair muito nome famoso. Esse cara tá, tipo, com centenas de casos, assim, de gente querendo processar o P. Diddy. Então, seguinte, esses processos novos vêm alegando vários abusos sexuais do Diddy sobre outras vítimas que estão brotando de tudo que é lugar. Bom, sobre isso, os advogados do Diddy não falaram nada especificamente sobre essas novas acusações, mas, no geral, eles continuam negando tudo e dizendo que vão provar a inocência do Diddy. Aí eu te pergunto, galera, no meio desse escândalo todo, já pensou se eles conseguem mesmo provar a inocência do Diddy? Isso vai ser o maior plot twist da história. Mas, ok, como que eles vão? Como será que eles vão conseguir isso? Quais argumentos que os advogados estão usando pra trilhar esse caminho desde já? Vamos olhar de perto as movimentações que aconteceram até agora, ok? E aí que o bicho vai pegar. Olha só, cara. No dia 26 de setembro, foi lançado um documentário sobre o Diddy num streaming dos Estados Unidos chamado Tube. Esse documentário, ele vem falando tudo que saiu na mídia até agora sobre o caso do Diddy. E nesse programa, um dos advogados do P. Diddy lançou uma pista das estratégias da defesa. Olha isso. Ele falou sobre aquele vídeo que o Diddy agride a Cassie Ventura no corredor do hotel. Lembra? Aquele vídeo horrível que realmente o Diddy agride a ex-namorada dele. Então é o seguinte, esse advogado falou que o fato da mídia ter divulgado esse vídeo publicamente seria uma espécie de golpe baixo contra o Diddy. Que nas palavras dele é um homem negro bem-sucedido e que o Diddy não vai aceitar nenhum tipo de acordo com a justiça. Você entendeu aí que ele acabou de levantar o discurso do racismo da mídia contra o Diddy? Ou seja, como se a mídia estivesse usando os holofotes que eles têm, os espaços que eles têm pra divulgar algo contra o Diddy. Nesse momento. Mas vai além. O cara agressou e quer usar racismo como um desculpa. Pra colocar o comportamento do Diddy em dúvida, do lado da defesa do Diddy, esse mesmo vídeo vai ser usado como uma âncora pra determinar o julgamento. Olha isso, galera. Por quê? Isso porque a publicação desse vídeo pode conseguir um recurso que talvez mude o jogo daqui pra frente. É o que eu tô falando pra vocês. O uso desse vídeo pode ter mudado o jogo completamente. Os advogados estão batendo a tecla que o governo teria vazado esse vídeo e outras informações do caso Diddy. Isso pode ser considerado como má conduta. Quer dizer, pra eles, foi errado. o vídeo ter parado em tudo que é meio de comunicação antes do julgamento. Isso não é justo pra que o Diddy tenha um julgamento justo. Como assim, Peter? Eu vou explicar. É assim. O vídeo que mostra o Diddy agredindo a Cassie, né, é um vídeo de sistema de segurança, certo? Ele foi gravado por uma câmera de monitoramento interno do hotel. É uma câmera de monitoramento do hotel. Da segurança do hotel. Não é um vídeo público. Então, o mais comum é que essas imagens fossem dadas pra alguma autoridade. Não pra qualquer pessoa que chegasse lá e pedisse. Porque não é tão simples assim conseguir esse tipo de material. Então, aí já seria um indício de que o governo teve acesso ao vídeo. E o que sustenta essa tese é que quando a Cassie processou o Diddy, ela narrou esse acontecimento. Não teve exibição do vídeo como prova. Então, eles entendem que nem os advogados dela tiveram acesso à gravação desse dia. Se o vídeo parou na CNN e dali ele viralizou no mundo inteiro e não foram os advogados da Cassie que conseguiram ele, então, alguma pessoa que não estava envolvida no processo pode ter buscado um outro tipo de vantagem com ele. Mas se fosse o caso de uma outra pessoa, por exemplo, um funcionário do hotel que tivesse essa gravação na mão, então, o mais óbvio é que esse vídeo tivesse sido vendido pra algum canal de TV. Isso também não foi comprovado. Então, o argumento dos advogados de defesa do Diddy é que a promotoria do caso, ou seja, os advogados de acusação, é eles que devem ter conseguido essas imagens e eles mesmos resolveram espalhar esse conteúdo. A gente tem que lembrar, galera, que esse processo principal é movido pro governo de Nova York contra o Diddy. Então, no entendimento dos advogados do Diddy, são promotores do Estado que devem ter feito isso como se fosse um tipo de estratégia, né, pra sujar o nome do Diddy com opinião pública. E isso é errado. É má conduta, é manipulação. Tipo, vamos soltar esse vídeo pra todo mundo pro público pra todo mundo ficar contra o Diddy. Isso é manipulação. Por isso que eles estão colocando essa ideia como uma má conduta do Estado, entendeu? Olha isso que eles estão fazendo. Cara, começa a ver até Sultz, Harry Spector, percebe isso, cara? E assim, galera, quando a gente fala de um caso que choca a sociedade inteira e ele vai pro júri popular, então qualquer coisa que eu conseguir reforçar a acusação é um jeito de convencer o júri a condenar o réu. Tá conseguindo acompanhar esse raciocínio? Se o público, a sociedade, tá acompanhando cada detalhe de um caso e as pessoas começam a ver coisas na mídia que provocam a rejeição contra o réu antes do julgamento, então o júri fica comprometido. O júri já vai lá com raiva, já fica lá sabendo o que esperasse, sabendo quem aquele cara é porque acompanhou nas notícias. Isso quer dizer então que a mídia pode sim influenciar a opinião pública e a opinião pública influencia na decisão do júri e isso quebra todo o propósito de um julgamento não tendencioso, todo. E além disso, tem um detalhe muito importante. Como é que eles vão escolher um júri neutro se toda hora aparece mais e mais polêmica na mídia, fazendo todo mundo ficar automaticamente contra o dele? Nesse caso, a seleção do júri já tá complicada porque o ideal é encontrar um grupo de pessoas que não tenham opiniões formadas sobre o caso lá e que vão julgar. mas viralizado e polêmico do jeito que tá, onde vai encontrar essa gente? Todo mundo tá ligado no que tá acontecendo. Onde vai encontrar um cara que fala eu nem sei quem é esse cara aí? Percebe? Todo mundo sabe quem é ele e sabe em quem ele tá envolvido. E outro ponto que a defesa do Diri tá trazendo é que a busca e a pressão que rolou lá na casa do Diri foi feita com a intenção de aumentar a exposição dessa polêmica na mídia. Pra defesa do Diri, essa coisa de vazar imagens, por exemplo, aquelas fotos lá do banheiro com os mil frascos de óleo de bebê, outros detalhes da casa, também só serviram pra gerar polêmica com os mil frascos de óleo de bebê. Essa coisa de vazar imagens, né? Mil óleo de bebê no banheiro. Será que o cara vai querer sair no banheiro dele? Ele não tem filho. Do banheiro com os mil frascos de óleo de bebê outros detalhes da casa, também só serviram pra gerar polêmica em cima do caso. E eles também estão dizendo que as forças de segurança do governo exageraram com os filhos do Diri e que era desnecessário levar eles pra uma área visível lá da casa. Pra defesa, essa atitude também foi uma forma de escandalizar em cima do assunto. Deixar que os filhos do Diri fossem vistos pela mídia durante a investigação não tem nenhum propósito a não ser o de manchar a reportação do Diri antes do julgamento. O que o f... Todos esses argumentos da defesa do Diri é pra levantar suspeita de que os agentes do Estado estão conspirando junto com a mídia contra o Diri. Ou seja, a defesa tá se armando com os supostos erros que a acusação tá cometendo dentro desse processo. E a defesa vai se valer disso daqui pra frente pra... Porra... Imaginou o que ele já deve ter feito com os filhos. Tanto é que a equipe de advogados do Diri apresentou nessa semana agora uma moção pra uma audiência probatória. Você nunca ouviu falar nesse nome, né? Pois é, complicado pra caramba. Isso é um pedido formal pro juiz pra ele marcar uma audiência específica pra os envolvidos do processo apresentarem as provas que eles têm. Né, aí dessa forma o juiz pode pedir esclarecimento e avaliar se cada prova é importante ou não pro processo. É na audiência probatória que a acusação e a defesa podem mostrar evidências importantes do caso, né? Como, por exemplo, depoimentos, testemunhas, documentos, esse tipo de coisa. E o que a defesa do Diri quer com isso? É simples, né? Como eles acusam o governo de orquestrar uma campanha difamatória e de conspirar junto com a imprensa lá pra prejudicar o Diri, então os advogados de defesa vão apontar cada fiapo dessa trama que pode estar fora do lugar e dessa forma eles vão tentar, por exemplo, a retirada de documentos, vídeos, fotos que a acusação tem na manga. E eles podem até mesmo conseguir desqualificar alguns testemunhas. Cara, você tá achando que é briga de cachorro pequeno? Não é não, cara. Os caras estão se preparando muito pra isso. E além disso, a defesa do Diri acabou de conseguir fechar um acordo de confidencialidade sobre o caso dos promotores de Nova Iorque. Ou seja, a partir de agora o combinado é nem a defesa nem a acusação vão divulgar nada até o julgamento. Então além das manobras com os juízes e os promotores a defesa também acabou o farm, Peter. Porque se por um lado a acusação supostamente tá querendo acabar com a reputação do Diri, supostamente, né? Por outro lado, a defesa tá começando a querer apelar pra humanização, o lado emocional. Esse plano já tá rodando também, ok? No dia 6 de outubro, por exemplo, a mãe do Diri fez lá uma declaração pública através do advogado da família. E nessa declaração ela fala que tá devastada, tá profundamente triste pelas acusações contra o filho dela. E ela também denunciou que as pessoas que tão processando o Diri tão querendo mesmo ganhar dinheiro em cima disso. Assim, galera, claramente isso de trazer a público o sentimento de uma mãe é um argumento de peso, concorda? É emocional pra caramba. Pode não ter peso nenhum diretamente no tribunal, mas é uma forma de mexer com o coração das pessoas, né? De despertar a empatia pra aquela pessoa. É como se fosse assim, por exemplo, a gente não tá falando de um rapper que tá preso. A gente tá falando é do filho dessa senhora que tá lá injustamente. Pode não ser assim pra você, mas pra algumas pessoas é, entende? Na prática, é claro que eles tão falando da mesma pessoa, mas é a forma como a mensagem chega na pessoa. A mensagem é muito mais humanizada, percebe? Essa é uma afronta direta da defesa. Enquanto a acusação tá desumanizando, supostamente o Diri, né, com uma avalanche de denúncias bizarras, a defesa tá tratando de humanizar o Diri. E além do depoimento da mãe, esses dias eles também divulgaram o dia a dia do Diri na prisão. Humanizar. Percebe? Todas essas narrativas vão buscar mostrar o sofrimento humano diante dessa prisão. Uma hora você tem lá uma mãe sofrendo pelo filho, né, que tá preso injustamente. Caramba, estou devastada com isso. Outra hora você fica sabendo que esse cara tá passando altos perrengues lá no dia a dia lá dentro dele, na prisão. Nossa, o cara era assim, tinha uma vida luxuosa, mas olha só o que ele tá passando agora. Os advogados divulgaram literalmente uma lista do que o Diri tem feito lá dentro. Que horas ele acorda, né, que pô, o que ele toma no café, almoço, janta, o que ele tem de opção pra comer em cada refeição, esse tipo de coisa. E pra completar o combo de informações, o advogado, o Mark Agnifilo, ele contou numa entrevista pra revista People que pro Diri, o mais difícil da prisão tá sendo a parte da comida. Parece um monte de informação boba, né, galera? Mas o fato de ele trazer a público, a rotina do Diri, leva as pessoas a imaginarem os perrengues. E pouco a pouco ele vai envolvendo o público, sabe? Trazendo o público mais pra perto do Diri. É igual acontece quando você vê, por exemplo, o Big Brother. Quer ver mais coisa? Na semana passada, o Diri compareceu no tribunal pela primeira vez e escreveu isso. Isso foi pra presenciar junto com os advogados a data que foi marcada pro julgamento dele. Já agressou. Só que nesse dia, o Diri conseguiu uma coisinha diferente. Geralmente, essas audiências assim são bem rápidas, são bem objetivas, sem a presença de ninguém de fora, né? Só que pro Diri, a defesa conseguiu uma autorização pra família dele comparecer nessa audiência. Pra mim, não era nem pra estar comendo. Pensa nessa cena, galera. Mãe e os filhos do Diri passando no meio do público dos repórteres e sendo vaiados. Carai! Sendo que eles não fizeram nada. Pensem as estratégias que eles usam? Não gera uma sensação de injustiça, de pena? Pelo menos com aquela família que não tem culpa do Diri. Olha como isso é poderoso, cara. E além disso, o Diri teve a autorização de conversar com a família por uns minutinhos, né? Pra matar a saudade, tal, esse tipo de coisa. Isso não acontece nessas ocasiões. Não normalmente, né? Mas a defesa do Diri tem conseguido promover muito a ideia da família das tristezas, das humilhações que estão rolando pra família do Diri. É sério isso. E assim, com certeza, é verdade. Imagina você ser filho desse cara. O que você não ia estar passando hoje no teu colégio? O dia do julgamento foi um jogo rápido lá. E logo ele falou com a família dele e já foi mandado de volta pro presídio e ele vai continuar preso até a segunda ordem. Mas os advogados falaram que vão trabalhar firme pra que o Diri consiga pelo menos esperar o julgamento em liberdade. Eles já tentaram lá o pedido de fiança três vezes, né? Em um mês. 50 milhões de doses eles estão oferecendo pro Estado. Mas até agora nenhum juiz autorizou. Até agora, nada. Daqui a pouco oferece 100 milhões, aí autoriza. E sobre o julgamento, é claro que todo mundo espera que o julgamento seja transmitido pra gente ver. Mas isso não tá confirmado ainda. Pra fechar, né? Sobre essa coisa toda aí, tanto o Diri quanto os advogados dele negam as acusações com todas as forças, né? Os advogados, o Diri... Se eu fosse filho dele, eu já ia falar. Eu vou me emancipar. Emancipar. Não sou filho de ninguém. Esses advogados estão comprometidos em inocentar totalmente o Diri. Então agora, é esperar pra ver o que acontece. Em momento nenhum eu vou dizer quem tá certo, quem tá errado. Até porque o Diri é um cidadão e tem direito de se defender no julgamento. Direito ele tem. O que eu quero dizer, galera, é que a gente não tem que estar do lado da acusação nem da defesa agora. A gente tem que estar fora, cara. Tem que estar do lado da justiça. Torcendo pra que ela seja feita. Torcendo pra que a justiça seja feita. Então não cai na armadilha de transformar esse assunto em jogo de futebol. Vamos acompanhar tudo com responsabilidade, cara. O Diri pode ser culpado como também pode ser inocente. Já pensou ser inocente? Se provou isso? Lembra do caso do Johnny Depp? Não tem como, véi. A polêmica do Johnny Depp com o Amber Heard veio à tona? Pô, o mundo inteiro virou as costas pra ele. E foi só depois do julgamento que a gente soube que muitas acusações contra ele eram manipuladas, eram mentiras lá pra prejudicar a reputação dele. Você sabia disso? Por isso que eu falo, é importante sim torcer pela justiça. Se o Diri for culpado, que pague pelos crimes. Mas pague muito pelos crimes. Não tem nem como ser. Se o Diri for inocente que os acusadores paguem pelo... Eu tô falando do caso dele bater na mulher já. É, o caso dele abrange muita coisa, né? O vídeo dele bater na mulher já é o suficiente pra me odiar esse cara. O caso do Johnny Depp era uma mina acusando ele, não era aquela mina lá? É a ex dele. Então, o caso dele é muita gente envolvida. Não é a ex dele acusando ele. É muita coisa. Engloba muita gente. Ele tem vídeo, cara. Ah, o que causaram ele, né? E ponto. Agora, se você perguntar o que você acha, Pedro, eu acho que ele é culpado, cara. É tanta gente falando. Eu não acredito que tanta gente possa... É, e o HD que acharam com um monte de arquivo. O HD. O HD é pra só uma pessoa, entende? A caixa preta. Muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, cara, a gente acaba achando isso. Tem um HD com 8 mil arquivos. Vamos ficar de olho. Vamos acompanhar sim. E nem é só pela fofoca, cara. Esse assunto tem feito muita gente prestar atenção nas questões sérias da vida. E eu acho que isso é muito importante. É importante pra caramba. Mas vamos olhar com o distanciamento certo. Combinado? Obrigado por esse vídeo. Espero que vocês... Legal. É, e os bagulhos? Mil frascos de óleo de bebê também. Vários bagulhos. Vários bagulhos. Pois é. Isso é louco. Bom, agora vamos ver quando que ele lança o próximo, né? Porque até agora parece que não vai ter mais provas liberadas ao público. Não. Vai ser interno. E só depois, só ano que vem que vai ter coisas mais... vai ser liberado. No mês do meu aniversário. Vai ser o julgamento dele. Mas até lá ele vai fazer muito vídeo ainda. Falando sobre as coisas. Será? Com certeza, Fih. Com certeza, Fih.